Olá, eu sou a Vivi Dek, jornalista, e esse é o podcast Gente de Quem. Esse é um podcast que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à família e toda a sua diversidade. E é um projeto da Loli Brasil. Eu sou gente de Gilberto e Nilda, que são meus pais, e de Beatriz e Lucas, que são meus filhos. Estamos aqui hoje para um tema muito bacana, com convidados muito especiais. Hoje o tema vai ser higienização e cuidados com os itens dos bebês, de 0 a 12 meses. Então quem tem bebês nessa fase, ou quem está grávida, já se preparar para os cuidados. E quem está aqui hoje é o Dr. Roberto Figueiredo, mais conhecido, que todo mundo aí já conhece, como Dr. Bactéria. Muito prazer em recebê-lo. Agradeço aqui a sua presença. Ah, eu que agradeço, né? Um prazer muito grande estar com vocês aqui tudo, né? Pode ser mais Dr. Bach. É mais íntimo, né? Dr. Bach, nós já somos íntimos, já. Mas é um prazer, tá? Vamos esclarecer todo mundo aqui. Algumas dúvidas que as pessoas têm. Sim, doutor, você é gente de quem? Ah, eu sou do Luca e da Martina. São meus dois netos. Ai, que delícia. Depois que nasce neto, a gente vira deles, já. Então a Martina tem, ela está com sete meses e o Luca está com um ano e três meses. Ah, então tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, né? Tudo a ver, nossa senhora. E olha, são criados no meio de cachorro, no chão, caindo na piscina, nada de excesso de cuidado, gente. Ele não pode criar o filho numa redoma de vidro. A criança tem que ser cuidada e contato com bactéria, porque ela é resistência. Ah, lá, muito bem. Já vai começar, hein, gente? Gente, ó, as dicas, doutor, ó, já chamo o pessoal aí pra assistir, porque vão ser boas. Estamos aqui também com a Juliana Marinho. Ju, muito prazer em receber você, agradeço a sua presença. A Ju, ela é criadora de conteúdo digital, ela é empresária do segmento Baby também, e ela é mãe da Alice, né? E ela, o perfil do Instagram dela, pra quem não conhece, é tudo por nossos filhos. E é um perfil que fala muito também sobre todos os cuidados com crianças, bebês, e todas as angústias, né, das mães. E é também um canal, né, Ju, de comunicação entre as mães, né, que você tem bastante. Eu digo que lá tem uma rede de apoio, né, tanto pra mim, quanto pras mães que estão ali. Ju, e você é gente de quem? Eu sou gente da Bela e do Zito, que são meus pais. Eu sou gente do Janderson, que é meu esposo, meu companheiro, meu marido. E também sou muito mais da Alice e da Maria Clara, que são minhas filhas. E a minha razão de fazer tudo que eu faço hoje, inclusive o canal do Instagram também, foi por elas também. Ai, bacana. Bom, então a gente vai começar hoje aqui. A Ju vai me ajudar, inclusive, a entrevistá-la. Tô vendo aqui, tô nervoso já, hein? Tô, duas contra um aqui. Normalmente, quando é uma mulher que eu tome, a gente sempre perde, imagina duas. Imagina. Ixi. Então, tem muita pergunta. A gente também foi atrás de outras mães que tinham dúvidas pra que a gente possa dividir e esclarecer aqui todas essas questões. Como você disse mesmo, né, esse excesso de zelo, colocar o filho numa redoma, até que ponto, né, que a gente tem que tomar certos cuidados, obviamente, de higiene. Mas tudo com muito equilíbrio, né, doutor? É, o que a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo, que eu falo que o primeiro filho se acorda antes dele chorar. O segundo filho se acorda depois que ele chorou. O terceiro se acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite, né? E geralmente o terceiro tem mais saúde que os outros, né? Porque a gente descobre que o filho não quebra, né? O primeiro filho, chegou alguém perto, passa o acujol na mão, toma banho, joga-se no sufúrico, na cabeça, né? Antes de entrar aqui, passa por um canal de esterilização. O próximo filho, ixi, pega de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas tem que ter... Acho que a gente tem alguns excessos de cuidado, né? A gente estava até conversando hoje a respeito de sobre animais, né? Que tem mãe, infelizmente, que tem uma ignorância. Ignorância mesmo, que às vezes tem um pet, né? Nossa, estou grávida. Meu Deus, vou me desfazer do meu cachorrinho, desfazer do meu gatinho. Isso é um absurdo, né, gente? O que está comprovado. Se você tiver um pet na gravidez, o filho nasce com mais resistência que uma mãe que não teve contato com pets, né? Que interessante. Então, o contato com pets é super essencial e a criança tem esse contato. Só tem quatro coisas que você não pode fazer com criança depois que ela nasce, né? É primeiro, beijar filho na boca, né? De uma demonstração de amor, demonstração de ódio, né? Você passa tudo quanto a contaminação para ele, né? Segundo, é cuspir na colher do menino. Quem faz? A vovó, né? Pega, experimenta a sopinha, está gostosa, sopra, né? A terceira coisa é dar mel de abelha para a criança até um ano de idade. Que o mel de abelha pode ter uma bactéria chamada clocidium botulino que pode até matar, dá síndrome da morte súbita. Então, se só dá depois de um ano. E a quarta coisa que eu vi um monte de mãe fazendo, mãe está no shopping center, a chupeta cai no chão, ela pega, põe três vezes na boca, enfia na boca do corretado do moleque e fala, não, bactéria materna não tem perigo. Então, parece que a bactéria sabe que aquela mulher é mãe daquela criança. A bactéria não sabe não, gente. Você pode fazer tudo com criança. Pode deixar em contato com o cachorro, em contato com o chão. Engraçado que a mãe, às vezes, tem os cuidados. Ela limpa o chão, desempeta tudo, aí pega um tapetinho e põe a criança em cima do tapetinho. Tapetinho imundo, cheio de poeira. É melhor deixar direto no chão, né? Que está limpo, higienizado, do que no tapete. Então, a pessoa toma com os cuidados, né? Que não deviam tomar. Doutor, eu queria começar falando sobre até um assunto um pouco desagradável, mas que eu acho que é interessante a gente falar, que tem a ver até com uma certa etiqueta, né? Sobre as visitas. O bebê nasceu, maternidade, a mãe está ali na maternidade e vai receber os visitantes, né? Acho que deveria ter um quadro, né? Com boas maneiras em relação a isso. Regras. Regras, né? Regras. Já até foi publicado muitas coisas na internet, né, Ju? Eu coloquei bastante. É, porque o recém-nascido, enfim, né? Como o nome já diz, acabou de vir ao mundo e, de repente, chega uma visita e já pega na mãozinha do bebê, beija o bebê. O que o senhor indica, né? Assim, como que os pais devem agir nesse momento em relação a isso, né? O que se deve evitar nesses primeiros dias de nascimento que o bebê não está nem vacinado, enfim. É, o que tem que tomar alguns certos cuidados, né, gente? Não é só com o bebê, com as pessoas também. Essa pessoa está, principalmente agora, que o Covid está voltando. Não, não está voltando. Não foi embora, né? Foi embora. Mas tem novas ondas, né, que tiveram. Então, a pessoa, se tiver com sintomas gripais, espirrando, lava as mãos. O fato de lavar as mãos não é para pegar no bebê. É higiene. Gente, você chegou de fora da casa, lava as mãos, você tocou uma série de coisas. Ah, não toquei nada. Como você tirou a mão? O que que é? Robô? Mas você tirou a mão e põe? Não, você estava com a mão, você abriu o trinco, abriu o trinco de um carro, alguma coisa que você fez. Então, lava as mãos, inclusive você vai comer alguma coisa, vai beber, vai tomar alguma coisa. Lava a mão, coloca o sabão. Acho que o primeiro caso para entrar em uma casa... Aliás, a pessoa já faz isso, né? Normalmente as casas têm um lavabo na entrada. A ideia é mesmo, a pessoa entrar e lavar a mão. Por isso que serve esse lavabo, né? A pessoa lava a mão e entra em casa, até para complementar. Eu sou muito a favor de complementos, tipo japonês, né gente? Se você tiver comendo, você vai num restaurante, você lava a mão, vai sentar, chega um amigo teu, te abraça, te cumprimenta, te passa a mão. O cara nem lavou a mão. Vai ter que lavar de novo, né? Tudo. Então, a gente tem que cuidar dos básicos de higiene, não em excesso. Quer lavar a mão? Lavar a mão. Não precisa passar álcool gel, né? Ficar distante da criança. Usa isso, usa... Não, gente. Mantém a distância normal e a higiene básica como se fosse uma coisa normal, sem nenhuma crise. Certo. Mais uma outra pergunta também, que uma grávida que enviou, tá? Sim. A mãe vai fazer o enxoval do bebê e tem a parte, né? Ela vai lavar esse enxoval antes do bebê utilizar, né? Antes dela vestir o bebê. Como que deve ser essa lavagem? Tem alguma coisa especial? Pode se lavar, principalmente o recém-nascido, né? Pode lavar com a roupa dos adultos? É melhor lavar separado? É só com água e sabão? Não, pode lavar com toda a roupa, sem problema nenhum. O que eu não indico que use é amaciante. Certo. Porque amaciante não deve usar nem pra limpar a roupa normalmente, né? Porque ele estraga a tua máquina. Tem uma hora que a tua roupa começa a sair umas bolinhas pretas, aí você chama o rapaz da manutenção, ele vem e tira o tambor, atrás tem uma gosma, que ele tira até com uma espátula. Aquilo é amaciante. Amaciante, ele impermeabiliza a roupa. Aquela toalha que você usa, você vai tentar puxar, ele não chupa nada. Então, isso é amaciante. Em vez de amaciante, você usa vinagre de álcool. Você usa vinagre, você usa uma xícara de chá de vinagre pra cada 10 quilos de roupa. Vai amaciar, vai desinfetar, vai limpar, não estraga a máquina. A roupa não fica com cheiro de salada. Com cheiro de salada que fica. E o pessoal fala assim, mas eu gosto que a roupa fique com cheiro de nenê. Não quero dar nenhuma dúvida, nenhuma incerteza pras pessoas. Mas o nenê não tem cheiro. Você vai ficar com cheiro de nenê. O nenê tem o cheiro que você coloca nele. Então, você pode. Vai no centro da cidade, vende uma casa de essência. Você compra a essência que você quiser. Pega uma ou duas gotinhas lá, mas não precisa usar amaciante em roupa. Então, usa só vinagre. O resto você pode limpar normalmente. É importante isso que você falou. Antes da criança usar, lavar. Isso é pra gente também. Quando você compra uma roupa, diz. A roupa tá nova, não precisa lavar. Claro que precisa. Depois a gente pode ter experimentado, pode ter passado inseto, pode ter passado animais nela, poeira. Então, sempre tem que lavar. Eu tenho um laboratório. Nós analisamos um monte de roupa de trocador. Coliformes fecais, bactérias de espinha. Tem um monte de coisa. Então, tem que lavar antes de usar. Eu trabalho com enxoval. Eu tenho um processo de fabricação que passa por várias mãos. Então, é necessário lavar. Nem às vezes se está embaladinho. Não. Mas antes de estar lá embalado, se passou por mão de mais de 10, 15 pessoas. Então, tem que lavar. Eu sempre falo, lavo tudo. Lava tudo. Água e sabão e vinagre. Água e sabão e vinagre, se você for lavar a mão, não precisa nem usar vinagre. Só água e sabão é o suficiente. Não precisa... O pessoal gosta de usar desinfetante em casa. Vou usar desinfetante. Gente, você está usando desinfetante para quê? Você usa desinfetante na cozinha e no banheiro. Para quê? Para matar bactéria. Para que você quer matar bactéria na sua casa? Você não mora nem no UTI, nem no hospital. E tem aquele negócio. Se você matar bactéria, você dá uma péssima notícia. Depois de 3 minutos, já está tudo contaminado de novo. Porque nós estamos vivendo no mundo de bactéria. E não precisa, gente. O próprio fabricante, ele te fala. Você pega um desinfetante. Aliás, como é que a dona de casa vai comprar desinfetante? Ela pega o desinfetante, pega, abre. Chega. Esse é bom. Por que é bom? É jasmin. Gente, bactéria não tem nariz. Não é para falar que é jasmin, é pink, esse negócio. Então, a pessoa nem lê o princípio ativo que tem o desinfetante. Segundo, está escrito, mata 99,9% das bactérias. O pitão desinfetante é bom. Mas se você vai ler o rótulo, está escrito, mata 99,9% na utilização do produto puro. Ele indica o quê? Para a tua casa, você usa um copo desse de produto para cada 20 litros de água. Ele já está te falando que ele vai fazer o quê na tua casa? Vai te limpar e desodorizar. Vai desodorizar. Então, se você quiser fazer uma formulazinha, um litro de água, uma coleta de sombra de detergente, uma coleta de sombra de bicarbonato, você limpa a tua casa inteirinha. Inteirinha. Você limpa e desodoriza. Ah, mas eu gostaria que tivesse cheirinho de frutas verdes dos campos asiáticos de França. Você vai nos mercados e você compra o cheirinho de frutas verdes dos campos asiáticos de França e dá duas esprezadas, você põe o cheiro que você quiser. Mas a casa não precisa desinfetar. Aí você usa água sanitária. A água sanitária, gente, tem a função dela. Não é para o chão. Primeiro você vai fazer, se o dono de casa gosta de fazer aquelas misturas. Gosta de ser química louca, né? Gosta de misturar detergente, desinfetante, aquele negócio todo. Se tu misturar água sanitária com vinagre e te libera o cloro, pode te matar. Joga no hospital, tudo. A pessoa tranca tudo, né? Que tá frio, né? Tranca todas as janelas e mistura tudo desinfetante e pode até morrer. Tem muito caso já de intoxicações por isso. Mesmo que não intoxique a água sanitária, ela reage com água e forma ácido. Então, se você ver o fundo da tua geladeira, tá tudo com um ponto enferrujado. É água sanitária. Então, te estraga a tua casa toda sem motivo, sem razão. Sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. A casa não precisa estar sendo uma hormonal UTI. Não precisa desinfetar nada, matar as bactérias. Acabar matando também as bactérias. Doutor, vamos falar agora sobre os itens do bebê, né? Então, assim, qual que é a melhor maneira de desinfetar? Mamadeira, chupeta, copinhos, enfim. Aqueles itens, principalmente voltados mais pra alimentação. Tá. Bom, já começa na hora da compra. Na hora da compra, né? Existe uma legislação aqui no Brasil que itens de crianças e de bebê, eles têm que ser isentos de bifenol A. BPA fria, né? Tem cariminho, como é que você vê? Você vê se tá escrito no rótulinho BPA fria. Aí você compra. Tudo bem. Bifenol A altera toda a sua parte hormonal. Pode dar câncer de próstata. Pode... Nossa, na mulher, então, pode até engordar. Dá câncer. Dá uma série de problemas que acontece, né? Então, já evita isso. Depois, usando... O que eu não indico você fazer é usar aqueles aquecedores de mamadeira que o pessoal deixa a noite toda. Aquilo lá, gente, isso é uma estufa. Isso daqui eu uso no meu laboratório pra crescer a bactéria. Tá? Primeiro que não ficaria uma temperatura ideal. A temperatura ideal seria acima de 60 graus. Entendi. Pra bactéria não crescer. Ah, não, mas fica nos 35 graus. Ótimo. A temperatura que eu coloco, você me empresta pra colocar no meu laboratório pra crescer a bactéria. Que é a temperatura ideal pro crescimento. Então, você tá, além de arriscando a criança, você tá auxiliando as bactérias a crescerem. Tá? Então, não indico você fazer isso. Gente, eu falo que a maternidade, a paternidade é uma dádiva de Deus. Então, você usa essa dádiva de Deus. Vai ter que ter paciência, vai ter que acordar à noite, vai ter que fazer madeira, vai ter que aquecer. Não vai atrás desses aparelhinhos que vende assim pra te facilitar. Não, vai só prejudicar mesmo. Tá? Então, não faça isso. Usou a mamadeira, tá com leite. O leite tem proteína, tem gordura. Quando você aquece, ele fica na parede. Então, vamos ter que limpar. Como é que a gente limpa esse negócio? Primeiro, você passa numa água morna. Uma aguinha morna. Depois, você vai fazer uma maceração. O que é maceração? Você pega um litro de água, coloca umas 10 gotinhas de detergente. Água morna com 10 gotinhas. E deixa a mamadeira, o bico da chupeta, o bico da mamadeira. Deixa tudo lá dentro, imerso. Deixa uns 15, 20 minutos dentro daquilo. Agora, a aguinha como detergente. Aí, você pega um detergente. Detergente neutro, né? De preferência. Pega uma escovinha e lava. Lava bem. Enxágua na água mais quente que você puder. Enxágua. Aí, é o seguinte, gente. Se o teu filho tiver mais de um ano, se estiver engatinhando, só botar no escorredor, está pronto. Tá? Se ele ainda está no berço ainda, dá uma fervida. Dá uma fervida por três minutos, depois coloca no escorredor, já está pronto também. Tudo tem um tempo de vida. Se a chupeta está aparecendo de alguns risquinhos para a gente, pode ser um risquinho branco. Uma bactéria, um gran cânion. Aquilo. Então, muito cuidado. Esse aí tem que trocar. Trocar. A criança, quando está nascendo a dentição, ela mastiga, mastiga a chupeta, né? Então, isso mastiga, forma fissuras também. Aqueles copinhos também, né? Copinhos. Os copos também, né? É, tem um tempo de vida, né? Sim. Não é porque você ganha da madrinha, você vai usar até... Até com 40 anos, eu ganhei da madrinha. Vou usar isso daqui. Escova de dentes também. Escova de dente também, até de criança. Escova de dente adulto dura de três a quatro meses. De criança, um mês. Porque a criança mastiga. Quantidade de pasta que você... É importantíssimo você lavar. Você escovar. A criança pode ser escovada com massa de algodão, né? Quando não tem dente, só na gengiva, aquele negócio todo. Quando aparece o dentinho, pode escovar com uma escovinha macia. Mas a quantidade de pasta, gente... O que estraga é as propagandas de televisão. Você vê o cara colocando o tubo todo de pasta, né? Aquilo. Não, é um grãozinho. Um grãozinho de lentilha para criança e um milhozinho de pipoca sem estourar. Para adulto. A quantidade de pasta é mais que suficiente. Não precisa mais nada que isso. Então, fazendo isso, você não vai ter tanto problema. E na parte da introdução alimentar, né? Então, a partir dos seis meses, os bebês começam a experimentar, a conhecer os novos alimentos. Então, principalmente as frutas, né? E aí eu queria que você passasse assim. Como que os pais devem higienizar esses alimentos para que não cause nenhum tipo de intoxicação? Até mesmo alguns que devem ser evitados, de repente, até por uma intoxicação em relação a agrotóxicos, que são usados com mais frequência, né? Certo. Bom, a higienização é o seguinte. Quando você compra fruta, hortaliça, negócio, você traz para casa. Quando você ganhou uma rosa, você ganhou uma rosa, né? Você não colocou num copo sem água, ela não murchou? Uhum. Murchou. Quando você põe água, ela não volta ao normal? Uhum. Volta ao normal. Isso daqui é uma característica que tem até um nome esquisito. Chama uptake. Uma característica física que as hortaliças, as frutas, os ovos, eles têm. Você põe na água na mesma temperatura, ele absorve. Então, se tiver contaminação, ele absorve para dentro. Contaminação. Você não quer que aconteça isso. Então, chegou, você tira do saquinho, coloca no outro saquinho plástico e coloca na geladeira. Sem lavar. Não fazer nada. Abastecendo a temperatura, por duas horas, já não vai ter mais esse uptake. Então, você lava ela sempre gelada. Paciência. Do lado, do outro, frutas, hortaliças, uma a uma. Morango, você tira o cabinho. Não dá para lavar morango com cabinho. Não tem como se higienizar. Impossível. Tira o cabinho, lava do lado do outro. Aí, você vai fazer uma travessinha. Pega um litro de água, coloca duas colheres de sobra de bicarbonato. Duas colheres de sobra de bicarbonato. Pega esse morango, essa hortaliça, coloca dentro. Isso é por 15 minutos. 15 minutos. Acabaram os 15 minutos, você vai pegar até na superfície. Parece que está com sabão. Sabão. Aí, você faz uma outra travessa com um litro de água e coloca duas colheres de vinagre. Então, você só vai pegar, tirar e passar rapidamente na água com vinagre. Você vai ver que aquele que parece um sabão, a textura já muda. Então, o que aconteceu? O bicarbonato, ele segurou 95% do agrotóxico. Mas está na superfície. Na hora que você passa no vinagre, retira tudo. Ah, que ótimo. Enxagou, retirou 95% da contaminação. Ainda sobra bactéria, fungo, vírus. Você gostou. Outro litro de água. Na outra travessa, um litro de água. Uma colher de sopa de água sanitária. Boa procedência. Pode ser até aquela água sanitária que o hipoclorito de sódio que é dado no ponto de saúde de graça. Dá para pegar isso. Coloca uma colherzinha de sopa. Deixa 10 minutos. Retira, lava em água corrente. De novo, está pronto. Ou pode voltar para a geladeira. Ou vai para a fruteira. As outras frutas que você não faz isso, você só lava em água corrente. É banana, abacaxi, melão, melancia e jaca. Por quê? Não tem como você botar na geladeira isso daqui tudo, né? Batata e cenoura, você usa uma escovinha. Se as escovinhas branca de mão, você passa em água corrente e dá uma passada. Só o suficiente. Para isso, ela está bem higienizadinha já. Ah, maravilha. Ótimo. Eu sabia. Está vendo? Já que aprendi isso, né, João? Minha filha sobreviveu. Eu sempre lavo. Nesse sentido, a gente deixa... Compramos um negocinho que vende no mercado para hortaliça, essas coisas. Aí eu deixo na água e deixo esses 15 minutos, mas não faço esse processo todo. Ah, que hipoclorito. Então agora aprendi. Você sabe que esse produto... Vou até estragar o... Esse produto que você compra é hipoclorito. É de graça. Custa caro, viu, no mercado. Acho que é uns 15, 20 reais. É, um potinho desse também é assim. Isso, se você ler o que está escrito, está escrito hipoclorito é 1%. Água sanitária e hipoclorito é 2%. Aí. Você diluir a água sanitária, você tem 2 litros daquele produto que você comprou. Pelo 1 terço. 1,5 do valor. Doutor, o ovo. Algumas pessoas têm um pouco de receio do ovo, até mesmo para as crianças com idade, tenham uma idade também correta para começar a oferecer. Veio do mercado. Onde é melhor acondicionar o ovo? Como que deve ser esse manuseio? Você já lê no caixinho de ovo? Nunca. Nunca. A gente não lê nem bula de remédio, né? Não. Vai ler caixinho de ovo? Nossa, agora eu vou ler, hein? Se você ler, está escrito assim, que nós conseguimos isso aqui. Está escrito assim. Não coma crua ou semicrua e mantenha a sua refrigeração. Está escrito na caixinha. Agora você perguntar, por que o supermercado vende fora? Porque é uma RDC, é uma norma, não é lei. Não é lei. Se fosse lei, ela seria o quê? Seria fiscalizável. Então, por não ser lei, isso é indicação. Nos Estados Unidos, é lei. Então, lá você só compra ovo sob refrigeração. Você não compra fora de refrigeração. Pelo menos ir lá, na tua casa vai fazer certo. Você vai acordar na geladeira. Qual é a pior era da geladeira? Que mais só a variação de temperatura? Na porta. Na porta, principalmente aqui no Brasil, que a pessoa gosta de fazer a geladeira, como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, que a pessoa abre a geladeira e fica três horas olhando para dentro. Principalmente se vê calor. E você já viu que não tem nada lá dentro, parece que tem um cozinheiro preso dentro da geladeira. Então, passou, tem que abrir. Passou de novo, tem que abrir de novo. Parece que o cozinheiro está preso, vê se está fazendo alguma coisa. Então, a pior era da geladeira é na porta. Por isso que você só encontra o recipiente para colocar ovos quando ele está vazio. Por isso que ele é solto. Quando você tem ovos, você tira e põe lá dentro. Você põe lá dentro. Por isso que ele é móvel. Antigamente, nossa, coisa bem antiga aqui. As geladeiras, elas tinham como... No molde das geladeiras, já vinha a parte de ovos. Isso. Só que com essa ideia nova, a gente sabe que os ovos têm que ser retirados e colocados lá dentro. Por isso que ele é solto. Entendi. É solto para colocar lá dentro. Porto de geladeira é só para o alimento de baixa perecibilidade. Ketchup, mostarda, os molhos. É vinagre. O vinagre depois de aberto, o lugar não é embaixo da pia, entre óleo e esponja. O lugar do vinagre é na geladeira. Como não é lugar para você colocar super bonder também, nem que alguém coloque. É verdade. Você pode colocar produto químico para o próximo alimento? Claro que não. Claro que não. Então, não pode. Então, não põe super bonder. Mas, voltando a falar dos ovos, por que você não pode comer cru ou semicru? Um em 50 ovos pode ter salmonella dentro, na gema. Já está na galinha, no oviduto. Já forma com ele, o ovo já sai com a salmonella. Então, a salmonella só é eliminada a partir dos 70 graus. Os ovos mudam a textura, mudam a coloração. Então, na boa fritura, no bom cozimento, aquele negócio de ovo quente, gemada. Aquela batidinha, uma cerveja preta com dois ovos, três paçoquinhos para levantar a moral. Esse negócio, pega uma salmonella e o morocão cai de novo. Então, isso daqui não pode mais se usar. Pode mais se usar. Só ovo bem cozidinho. Os ovos, eles saem. Se você for ver a parede dos ovos, é formado por uma peneira de cálcio. Você olha, está tracejado assim, a bactéria passa nesse buraquinho tranquilamente. Então, Deus, na sua sabedoria, para não deixar estragar, matar o pintinho, colocou uma película, que se fosse uma plastificação em volta. Se você lavar os ovos, você tira essa película. Toda a contaminação vai para dentro. Uma salmonella que estava na casca dura 14 horas na clara. Então, você não deve lavar o ovo. Mesmo que o ovo, seja, você pegou ela no terreiro, vem com cocô, com terra. Se você lavar, você joga para dentro a contaminação. Então, você tem que cozinhar e fritar direto. Fritar direto, sem lavar. Mesmo que o cocô. Perfeito. E mais uma dúvida, né? Sobre congelamento, né? Então, a Ju, ela é experte nisso, viu? Ela faz umas papinhas, ou as comidinhas, enfim, da Alice, da filha dela. Como eu sigo ela no Instagram, né? Eu adorava comer as papinhas do meu filho. Então, Marcos, eu... Eu tenho uma ameixa, que é uma coisa maluca, deliciosa. E ela faz as porções, tal, né? Não só das papinhas, da refeição mesmo, que agora ela é maior. Por isso, eu vou comprar para mim a minha. Não, eu faço para mim. Eu mesmo cozinho. Você não faz para a vinda? Não, não. Olha que egoísta! Você tem que fazer para a vinda aqui, olha só. Não dava nem conta de fazer. Olha só. Foi logo na introdução. Então, eu fazia as papinhas dela, porque ela ia trabalhar comigo, né? Então, eu fazia e congelava as comidinhas dela, né? Por antes. Então, a Vivi vai te perguntar se pode. Na verdade, assim, eu queria entender, assim, qual que é a melhor forma? Então, por exemplo, vai... A Ju criou um... Acho que talvez você tenha criado, ou você viu em algum lugar, que eu só vi no seu Instagram, e depois em outros também, mas depois que você postou. Que ela faz... Como se fossem umas forminhas grandes, assim, de gelo, que já são as porçõezinhas de cada tipo de alimento, né? Então, ela usa, né? É um material plástico, não é isso? Livre. Livre. Ela já está com medo de mim. Livre de bisphenol. E faz o... Né? E congela. Então, assim, quanto tempo pode ficar congelado esse tipo de alimento já preparado? Existe uma higienização antes, né? Ou que se você vai acondicionar, até mesmo quem acondiciona leite materno, né? Nos potes, no freezer. Como que tem que fazer a higienização e depois o descongelamento, para que, na hora que você vai fazer o descongelamento, não ocorra nenhum tipo de contaminação? Certo. Bom, o calor mata a bactéria. Está acima de 70 graus, ela não sendo esporulada, formando um esporo que é uma forma de resistência, ela morre. O descongelamento, ele não mata. Permanece. Ele fica paradigma. Se fosse um urso hibernando, fica quietinho. Então, o que eu falo? Se tu congelar uma porcaria, ou se descongelar, você vai ter duas porcarias. Então, você tem que congelar o produto com a melhor qualidade possível, os legumes, as frutas, isso tudo. Você tem que fazer um processo de congelamento, chamado branqueamento, né? Que é aquele que você mergulha na água fervendo e na água congelo, tá? Na papinha, eu acho ótimo. Você pega esses recipientes, essas coisas, está excelente. Você lava com água, sabão, com escovinha. Se quiser até uma coisa a mais, você faz uma solução de duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água e dá uma passada depois desse escorrer, né? Essa solução não precisaria nem enxaguar depois, né? Existe um órgão chamado CDC, lá nos Estados Unidos, que ele indica. Ele diz que é com ou sem enxague. Pode fazer. Só se você passar desse escorrendo, faz. Você coloca o congelamento. Sempre é bom você colocar numa forminha, colocar dentro de um saco plástico e tirar o ar. Tá? Temos, por exemplo, que o que faz formar cristais de gelo é justamente o ar. Então, se você tirar o ar, põe um saquinho plástico, vai durar um tempinho, tira todo o ar, deixa fechadinho, tira todo o ar e coloca três meses. Tá? A durabilidade média de três meses é o suficiente. O descongelamento, sempre geladeira. Sempre geladeira. Nunca me deixa em temperatura ambiente, nem na água. Porque ele tem que chegar a uma temperatura, a temperatura que não trapace, não seja maior do que quatro graus. Que é a temperatura da geladeira, que é a bactéria que começa a crescer. Congelamento é inferior a menos dezessete. Tá? Por isso que aquele congelador que tem de alguma geladeira, sabe? Você abre a geladeira, parece um englu. Tá até sem porta aqui. Formou gelo, a pessoa foi tentar fechar, quebrou. Só tem um negócio de gelo, assim. A pessoa, às vezes, depois de anos, ela vai tentar dar de Indiana Jones, né? Descobre aquele tupperware que ela tinha perdido há dez anos. Tá lá dentro. Com o primeiro feijão que ela ficou no casô. Até histórico, né? A temperatura que chega nisso é menos oito do congelador. E o congelamento é menos dezessete pra baixo. Tá? Então, o congelador só serve pra fazer gelo pra botar na água. Tá? Não serve pra congelar nada. Tem que ser o freezer mesmo. Freezer que ela é... Por quê? Porque o freezer, ele chega nessa temperatura à base de vácuo. Quando você fecha o freezer... Você fechou e esqueci. Você vai tentar abrir, não é difícil? Porque forma o vácuo. Esse vácuo é que chega a temperatura e fica mais baixa. Com o congelador, você abre e fecha quanto tempo você quiser. Por isso que não ultrapassa a menos oito. Olha, essa é uma informação importantíssima, doutor. Essa semana passada, eu tive que trancar a minha geladeira. Porque a minha pequenininha descobriu que ela abre geladeira e que ela acha tudo lá dentro. Aí, eu coloquei um dispositivo de segurança de gaveta. Que você trava a gaveta pra criança não prender os dedinhos. Eu coloquei na geladeira. Parece que você ia colocar a criança lá dentro. E assim, porque ela abria muito. Então, a minha geladeira já não estava gelando uma coisa assim legal, né? E aí, eu falei, pronto. Ela vai acabar com a geladeira. Aí, eu tranquei. Tranquei e tá lá. Tá dando certo. Tranquei a vida. E aí, eu falei pra ela que tá quebrada. Aí, eu falei, mamãe, tá quebrada. Aí, ela tá... Pelo menos eu só abro. Não, eu coloquei bem no alto. Bem na pontinha. Na hora que eu descobri que você enganou ela, vai jogar muita praia em você. Mamãe, não tava quebrada? Não, olha. Confiei na mamãe. Pois é, mas tem coisas que não tem, né? Foge um pouco do nosso controle. Então, a gente vai... Fala, maternidade é maravilhosa, mas torna a gente muito esperta. Tipo assim, a criança vai desafiando a gente. E até nesse sentido de comida, de fruta, de... A gente vai aprendendo muito. Mas eu tenho medo de buraquinho de tomada. Eu tô todas tampadas também. Tem que tampar, né? Porque a criança vai criar o dedinho. Você fala pra não pôr. Aí que você goçou a curiosidade, né? Isso. E comida do cachorro. Eu até falei pra Vivi. Eu falei, Vivi, se o doutor seguir, vai ter algumas coisas. Porque a minha chegou num ponto de engatinhar, de... Descobriu, então, a fruteira. E eu deixei a fruteira realmente numa posição pra ela descobrir os alimentos. Então, eu limpava, lavava tudo que tinha que fazer. Eu deixava lá com ela. Mas o cachorro... Eu não consegui. Mas você sabe falar uma coisa pra você. Não indica, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Não tô indicando se dá comida de cachorro pra criança. Não tô. Não tô. Não façam isso, tá? Mas essa comida de animais é mais bem cuidada que a nossa. É, eu acredito. Comida de cachorro, esse negócio todo. Porque a gente fala que o animal tem preço, né? É. Então, quanto custa um cavalo de raça? Um cachorro de raça, aquele negócio todo. Sim, inclusive, quando vem, eu tenho gato, né? A ração tá escrito ali, né? Não tire dessa embalagem pra você manter na embalagem. Pra você não... Até mesmo pra condicionar no mesmo local, pra você não perder e pra não contaminar. Exato. Então, deve ser super... Não, é uns cuidados fantásticos. Eu fui visitar uma granja suína, né? Uma granja de porcos. Não porcos. Não existe mais porco. Agora é suíno. Eu tive que tomar banho, trocar de roupa e entrei. Só que eu esqueci do celular. Na hora que eu voltei pra pegar o celular, eu tive que tomar outro banho e trocar novamente de roupa. Senão, não me deixava entrar. Então, de Deus, se tem um cuidado, assim, com animais... Aliás, a carne suína, interessante, que a carne suína, ela é muito mal falada, né? Você vai ver, é melhor... É que menos perigos podem ter. Você ouviu falar que a carne suína, se você comer ela meio crua, pode ter o bichinho que vai pra cabeça? Sim, já. Isso é mentira ou verdade? Na escola, na escola. É mentira ou verdade isso? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi nem cru. Eu também nunca conheci ninguém que o bichinho foi pra cabeça. Isso é mentira. Isso é mentira muito grande. Sabe? Vou explicar pra vocês. Aqui é uma doença chamada solitária, que é a tenise. É a tenia sólion. Esse é um verme que tá... Se o pessoal tá doente, é um verme que fica no intestino da pessoa. Ele sozinho não tem macho e fêmea. Por isso que chama solitária. E ele vai soltando pedacinhos dela, chamando poglotes. Vai soltando. Cada poglote. Ele vai soltando 3 mil ovos por dia. 3 mil ovos. Isso fica no ambiente. O porco, que agora não tem mais. O porco, ele vem, ele comia a grama, esse negócio todo, com fezes juntos. Comia esse ovinho. Esse ovinho chegava no intestino do porco, saia e formava uma larva chamada cistecerco. Então, nós dávamos cistecerco pro porco. Aquela bolinha branca. Se uma pessoa comer uma carne de porco mal passada com esse cistecerco, já viram falar que vai bichiva pra cabeça? Esse cistecerco, mesmo que esteja vivo, que você engoliu, ele passa, chega no estômago, vai pro intestino e não te dá uma verminose. Fechou o ciclo. Como é que você faz pra ter uma cistecercoce cerebral? Você tem que comer uma coisa que o porco fez. Comer o ovinho. Ovinho dessa tênia. Aonde? Hortaliça mal lavada. Fruta mal lavada. Uma água contaminada. Ruendo unha. Às vezes a pessoa mexeu na terra e vai ruer a unha. Não é comendo a carne de porco. A carne de porco é só se dá a salitária. A carne suína, hoje em dia, você tem 50% do colesterol que tem uma carne de ave. Você tem 50% da triglicérides. Se você for fazer uma canja, o pessoal tá doente. Fala assim, não faz canja de carne de porco. Faz canja de carne de galinha. A avó da gente falava, né? Ela não tem umas bolinhas de gordura? A canja? A carne de porco não tem. Ela é leitosa, porque quase não tem gordura. Ela tem mais qualidade do que a carne. Então, tranquilo oferecer uma criança. Tranquilíssimo. Porque quando a gente entra nessa fase de introdução alimentar, o que é indicado é sempre a carne vermelha, a carne do boi, a proteína, que são as proteínas do ovo e a carne de ave, a galinha, no caso. Sendo que a carne suína... Não falam da carne suína. A carne suína é a melhor qualidade das três. A que corre menos perigo. Doutor, e pra criança, em relação a questões até de intoxicação, alguma coisa nesse sentido, pros frutos do mar, peixes, qual que é a sua orientação? Pode ter uma... você tem que ver se é criança ou mesmo a gente, se nós não somos alérgicos, né? Sim. Alérgicos. Que existem duas coisas. Primeiro, alérgico. E o que é alergia? Você comer um produto que você vai ser alérgico, isso entra em algumas células de defesa sua, que tem umas vesículasinhas, vesículasinhas, que tem uma substância que te causa essa alergia, chamado histamina. Aí você libera, você é alérgico. Agora tem uma intoxicação alimentar. O que é isso? Existem alguns frutos do mar, cavala, cavalinha, camarão, lagosta, né? Que ele é rico num determinado aminoácido chamado histidina, né? Quando estraga, estraga essa histidina, se transforma em estamina, que é o mesmo que você produziu, só que você que produziu, você é alérgico. Nesse caso, você vai ter a mesma reação, só que não é alergia, é envenenamento. Vê a diferença? Sim. Aquilo foi produzido no alimento por bactérias que estragaram. Então, a pessoa falou, nunca tive alergia a camarão. Aí, de repente, eu comi, nossa, virei alérgico. Não virou, você comia um camarão estragado. Comia um camarão estragado. De repente, isso daqui pode até, do seu organismo, daqui pra frente, ocasionar alergias. Mas foi devido a um camarão estragado. Não foi que você era alérgico e, de repente, virou alérgica. E tinha um camarão estragado. Então, você precisa ver se a pessoa é alérgica, não é alérgica, né? Existem alguns alimentos que são de risco. De risco. Esse, por exemplo, só fala, você come qualquer coisa? Eu como tudo, gente. Até buchada de bode. Mas tem dois que eu não como. Não como porque eu tenho receio, certo receio. Primeiro, palmito. Palmito sem ferver, nem pensar. Pode ter botulismo. Qualquer tipo de palmito? Palmito de açaí, palmito de palmeira, qualquer um. Independente do tipo de palmito, é que venha em frasco de vidro fechado. Ou de lata. Que aí criou uma neurobiose, pode ter produzido uma toxina e pode dar problema. Não pode, então, pegar direto da água? Ainda bem que ninguém faz. Eu nunca fiz, imagina. Obrigado. Tira vários papais. E fora o palmito. Então, tem que ferver, doutor, o palmito. Ferver por 10 minutos, porque essa toxina é termolábio. Então, chegou a temperatura de fervura, é uma proteína destruída. Então, não tem perigo. Tem perigo. Botulismo, mato, aleja. Então, essa eu não como. Outra coisa que eu não como também é ostra. Eu adoro. Então, menino. A ostra. Eu vou ensinar, gente, para você cuidar da ostra aqui. Agora, a ostra, o que é que ele é? A ostra, ela é chamada depuradora de oceanos. O que é uma depuradora de oceanos? O que é depurar? Limpar. Ela limpa. Isso, ela limpa. Uma ostra, ela chega a chupar um litro de água por hora. De água. E pegar toda a matéria orgânica. Você imagina uma ostra imersa em uma água que tem esgoto. Imagina ela chupando um litro de suco de cocô por dia. Um litro de suco de cocô por hora. O dia tem quantos litros? Tem 24 litros. Tem 24 horas. Imagina uma ostra chupando 24 litros de suco de cocô por dia. Tu bota limãozinho e fala, ufa, salgadinho. Então, dificilmente, pessoa que come a vida toda não tem hepatite. Tem uma doença, uma bactéria chamada vibrio vulnífico. É um vibrio. Tipo aquele vibrio da cólera. Se a pessoa tiver problema hepático, 80% da possibilidade de morrer. Nossa. Então, o que você tem que fazer? Quando você vê assim, você vê o que é o placar? Nossas ostras são depuradas. O que é uma ostra depurada? Elas pegam, tiram essa ostra, mergulham em uma água que é circulante, por 24 horas. Então, a ostra vai se limpando. Como se fossem 24 horas tomando banho. Então, chega no livro de contaminação que praticamente o seu organismo resiste. Aí você pode comer. Entendi. Pode comer. Qual que é o terceiro? Hã? Você falou três alimentos. Ah, não. São dois. São dois aqui. Ah, eu vi. Ah, eu vi. Ah, então tá bom. Não, mas tá bom. Tá bom. Tem um monte que eu não compro que eu não gosto, mas é por receio assim, esses dois. Já que a gente falou de ostras e frutos do mar, agora vem as férias, né? Então, as famílias vão para a praia e tal. Então, eu queria assim, existe um perigo, né? Aquele milho ali. Ah, não, é mais saudável. Eu vou dar milho aqui para o meu filho. Primeiro assim, a partir de que idade? Qual a pergunta de vocês? Qual você acha o alimento mais arriscado que tem na praia? Um alimento que eu acho mais arriscado. Mais arriscado. Escrevam para aqui que vocês vão ganhar um saco de ostra. Um saco de ostra. Eu acho aqueles camarão feitos na... Água de coco. Camarãozinho. Água de coco. Os camarãozinhos ali. Não é, sabe qual é? Raspadinha. 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 Você sabe que minha mãe nunca gostou de comprar e eu ficava brava. Vamos estragar também o comércio deles, né? Se o cara compra um gelo de um fornecedor que com certeza fez com água potável, você gostou? Vamos deixar passar. Mas como é que vai saber? Como é que vai saber? Como é que vai saber? Que geralmente existe uma lei que fala o seguinte, a água quer utilizar... O gelo que é destinado à alimentação humana tem que ser feito com água potável. Por exemplo, aquele saco de gelo que você colocou no posto em alimentação. O gelo para refrigeração não precisaria ser feito com água potável. Por exemplo, a barra de gelo. Sim. Como é que faz a raspadinha? Barra de gelo. Barra de gelo. Então, geralmente, a pessoa... Então, tem uma dica. Dá para quebrar um galho, se quiser muito comer raspadinha. Você pega metade... Um pouquinho de gelo. Põe num copo. Metade. E deixa dissolver. Derreter. Tá? Aí você olha a água. Se for feita com água não potável, a água está amarelada. No gelo está branquinha, né? Porque o gelo está branquinho para a raspada. Deixa derreter. Se a água ficou amarelada, fala obrigado, eu não quero. Porque se na hora de for fazer, ele coloca xarope de morango. Mas você não vê nada. Você não vê mais nada, você sente o gosto. E o congelamento não mata a bactéria. Não mata a bactéria. Então, é o alimento mais riscado. Então, disso daqui, você faz esse teste. Aqui. O milho tem que estar todo imerso na água e a água sendo vapor. Tem que estar sendo... Abre aquela panela, aquele tampão, sai aquele vapor, assim. E todo ele imerso. Tá ótimo. Tente falar para ele que hoje em dia o pessoal tem muita preguiça. Fala assim, o cara já de bula, já tira assim, já põe no pratinho, te dá com garfinho. E ele se afrescura, gente. É uma manipulação a mais. Deixa já no... Já come daquele jeito mesmo. Uma manipulação a menos. Porque o cara que está fazendo isso não tem como lavar a mão. Pensa nisso. Não tem torneiro para lavar a mão lá. E ele vai te pegar uma coisa a menos. Camarão. Camarão, isso aqui tudo. Quando você for, vai comprar camarão, negócio. Pede um camarãozinho sem fritar. Ah, quero mostrar para o meu filho como é que é, não sei o que, tal, tal. Então, tenta tirar a casquinha, tá? Se ele estiver fresco, a casquinha vai sair íntegra. Se estiver grudado na casca, que você tem que arrebentar, está estragando. Tá? Se você puxar o rabinho dele, tem que estar... Vai... Tenta de leve, dá uma pressãozinha, ele é difícil de tirar. Na inserção com as patinhas, com a carne, não pode ter umas bolinhas pretas. Uma bolinha preta. Tudo isso daqui é indício que está estragando. Estragado, pode te dar... Você comer estamina, te dá aquela reação semelhante à alergia. Né? Aquilo. Então, brinca. Fala, queria mostrar para o meu filho o camarãozinho como é que é, não sei o que. Olha como é que é o camarãozinho. Puxa, assim, saiu, assim. Então, já viu, filho? Vambora. Vambora, assim. Isso é difícil também. O pastel, você não pode utilizar... Isso eu sei que é impossível. Você não pode utilizar o mesmo óleo para fritura com dois tipos de alimentos diferentes. Isso é legislação. Não pode ser utilizado. Então, fritei peixe. Que você compra, às vezes, pastel. Ou compra batata. É até um prêmio, né? Você nunca sabe que gosto vai ter. Se é gosto de camarão, gosto de peixe, gosto de pastel. Depende da última coisa que foi frita lá dentro. Você sabe que é proibido na praia, por exemplo, na baixada, fritar coisa na praia? E tem um monte. Tem. É proibido. Tem por ar. Quando mistura tem por ar. Aí depois vem outra coisa. E eu não consigo. Sabe por que é proibido? A ideia é a seguinte. O pessoal... O óleo vai ter que trocar. Onde é que eles jogam óleo? Na areia. Isso vai impremiabilizando o lençol freático. Premiabilizando o solo da enchente. Por isso que é proibido. Agora, na baixada, tem uma lei que colocaram isso. Depois de uns oito anos, fizeram uma lei. Uma lei dizendo que a lei é lei. Agora diz que estão fazendo uma terceira lei, dizendo que a lei que fala que a lei é lei, é lei. Só que ninguém fiscaliza, ninguém fez esse negócio. Mas não pode. Não pode. Não pode ir teoricamente, mas não estou no frito. Doutor, tem uma pergunta aqui que é uma questão que está acontecendo muito, pelo menos aqui em São Paulo, nas escolas, até aconteceu com a sua filha. Semana passada. Que é aquele surto daquela virose mão-pé-boca, que as mães têm muita dúvida, está todo mundo em pânico, porque assim, virou um surto nas escolas. Com cuidado, né, gente? Até eu tenho uma doença do morango agora, que é uma complicação do coxacvírus, que ocasiona mão-pé-boca, né? É doença. Chato falar assim, mas é uma doença referente à falta de higiene. Falta de higiene. Que é uma contaminação que vem principalmente fecal. fecal, não é higienizado corretamente, aí a criança toca, ou pisa, ou lame. Porque a criança lame tudo, né? Lama tudo. Porque ela vai se lambendo do chão até a lâmpada. Então, ela vai lambendo. Lame mão, lambe pé, lambe coleguinha. E é altamente contagiosa, né? E principalmente por falta de higienização correta. Higienização correta. E eu acho uma situação que nem a minha pegou. É ruim, né? É ruim. Mas graças a Deus, o dela foi muito leve. Muito leve. Eu só percebi porque ela teve uma febrezinha e aí eu não levei para a escola. Aí, quando foi no outro dia, veio o comunicado da escola que uma criança tinha sido diagnosticada com mão, pé, boca. Eu nem sabia o que era porque eu tenho uma de 11 anos e parece que antigamente não tinha isso. Eu até cheguei com a médica no hospital e falei, é uma catapora nova. É uma virose. Eu vou pensar que isso. Sei lá, que nome é esse, né? Porque ela falou, não. É uma coisa que dá especialmente bolhas na mão. Isso. Principalmente na boca, a questão, muita afta. Então, você toma cuidado porque se for na boca, nem antibiótico resolve. Somente um laser, uma laser terapia que, no caso, cicatriza iria e amenizaria para a criança continuar comendo. A minha, graças a Deus, não teve. Foi muito leve. Mas outras crianças na sala, vamos dizer que uns 80% das crianças pegaram. Foi muito rápido, assim. A falta de higienização passa muito rápido. Pelo contato, a criança pega. Porque a criança, toda doença infecciosa, a maioria delas, se pega principalmente no comércio em creches, berçários. Pelo contato, depois leva para a família. Isso. E aí, a gente fica com, assim, uma situação muito delicada de que a gente não sabe como que, por exemplo, outras mães tratam as crianças em casa, né? Então, eu até queria fazer uma pergunta para o doutor. O que que hoje, eu venho de umas crianças, uma época de crianças, todas as crianças da sala da minha filha são de mães pandêmicas. A gente fala que são crianças pandêmicas que vêm deixar a gente doida porque eu tive minha filha em agosto de 2020, bem no auge da pandemia. Então, a gente hoje fica muito assim. Ai, meu Deus, o que eu faço com a minha filha? O que eu faço para ela ficar mais imune a esse tipo de situação? Ou então, ser um pouco mais ameno? Hoje, eu estou muito, assim, com óleos essenciais para tentar trabalhar essa imunidade na minha filha e evitar remédio. O que que hoje a gente pode, como mãe, fazer? Em contato com o ambiente. Com animais, praia, ambiente, vegetação. Mas botar, deixar em contato com o ambiente mesmo, para ela ter uma resposta imunológica. Você tem que cutucar a imunologia dela. Você não cutucar, vai ser complicado. Nós vamos ter umas crianças muito doentes, por causa dessas mães pandêmicas, que é o pavor que elas têm do ambiente. Então, é o pavor do ambiente, você não vai ter imunidade. Exato. Eu sempre falo isso, até porque eu sou mãe de segunda viagem, nem tanto de primeira. Mas as mães de primeira, que tiveram mães nesse período, elas... Ai, Ju, você deixou ali isso. Por exemplo, comer a ração do cachorro. Eu falei assim, gente, meu cachorro é tão bem tratado, que se bobear, ele tem mais... A alimentação dele é melhor que a dela, né? Porque ele só fica em casa, então a gente tem todo esse cuidado, um cachorrinho bem tratado, ração caríssima, né? De vez em quando eu compro o biscoitinho do meu cachorro, você manda isso. Nunca doeu o que eu experimentei. A minha filha experimenta, os petiscos, né? Doutor, então quer dizer que esse excesso de zelo da criança não ter contato com o ambiente, isso pode criar uma criança mais alérgica, com mais problemas de... Olha, isso é a pior herança que você pode deixar para a criança. É não deixar ela ter contato com o ambiente. Com o ambiente é que vai dar. Então, contato com animais, tem que ter contato com cachorro, contato com gato, se passar e ir no chão, né? Tem mãe que pega, ela limpa o chão inteirinho e põe o tapete, põe a criança em cima do tapete e está totalmente contaminado por ácaros. Desça no chão direto a criança. Ou no chão direto, então, naquele... Tem uma coisa que você junta, né? Parece um papel, mas é um plástico grosso. É que tem escolas que você põe... É EVA. Isso, EVA, EVA. Sempre esqueci esse nome. Aí você quer esse cara e diz, ótimo, dá para limpar, tranquilo. Dá para tranquilo, não precisa pôr. Tem que ser alguma superfície que dê para limpar, né? Isso, que dê para limpar. A criança não estraga, não, gente. Deixa ela fazer, você tem o seu chão limpinho. O que não indica é você entrar de sapato em casa. Com criança ou sem criança, não usar. Então, essa mentalidade oriental é uma coisa sábia. Aqui lá fora você está mexendo com xixi de cachorro, cocô de cachorro, cocô de pombo, xixi de gato, gasolina, óleo diesel, borracha, pneu, poeira, terra, pólen. Quer dizer, muita porcaria para você levar dentro da sua casa. Principalmente um bebê na época de engatinhar, né? Exato. Então, quer dizer, não adianta você ter alguns cuidados super extremos e ao mesmo tempo entrar em casa de sapato e a criança está engatinhando. Sem dúvida nenhuma. Vai ser o mesmo que ela engatinha na rua. Exato. Ou num shopping, enfim. Então, deixa, tira o sapato em casa. Agora, se você for em hospitais ou cemitério, aí tira o sapato, vai até a lavanderia e joga um desinfetante na sola, né? Que o que matou a pessoa no cemitério não se matou, a bactéria não se mata. Ó, meu dono morreu, não sei o que vai me matar. Não faz isso, ela está lá na terra. O hospital tem bactérias hospitalares. Então, se trouxe, super importante, né? Agora, esse contato que tem, principalmente, se for de cesárea, né? É só você ver que a criança que nasce de parto normal, ela tem contato com a vagina da mãe. Então, ela vai ter contato com aquelas bactérias que protegem a vagina da mãe. Agora, uma bactéria que é feita por cesárea, ela tem contato com bactérias hospitalares. Né? Bactérias hospitalares. Então, você tem que fazer uma troca de bactérias dela com bactérias da sua casa. Isso mais ainda de você ter contato com o ambiente. Não, isso. Eu nunca, não sabia disso. É? É, dessa questão. Sendo que, quando minha filha nasceu, uma das coisas que a pediatra falou muito foi eu não dar banho nas primeiras 24 horas, pelo fato do vênix, do bebê, já vim com essa proteção. Isso, com essa bactéria, isso foi importante. Você foi parto normal ou cesárea? Eu fui cesárea. Foi cesárea. Foi cesárea. E não demos banho nela por 24 horas. Ela ficou com aquelas coisinhas brancas, né? E ela falou que ali já era uma proteção natural do corpo. A própria amamentação é tão importante, se as pessoas soubessem como a amamentação é importante, é a primeira vacina da criança, né? É a primeira vacina da criança, né? A criança não fica doente. Não fica doente nessa época aqui. Então, é o ideal, né? Pra fazer. Mas... Hoje, uma das minhas lutas é a amamentação. Eu falo muito sobre a amamentação pelo fato... Foi um sonho meu, porque na minha primeira eu não consegui. E hoje tem muito mais ferramentas pra isso. Porque eu falo isso, gente, era tão fácil. Assim, no começo era difícil pra mim, mas é fácil, porque você não precisa preparar a mamadeira, você não precisa higienizar, né? Mas tá na temperatura ideal, já tá esterilizada. Tudo perfeito, né? Prontinha pra usar. Então, hoje a gente tem material muito diferente de há 10 anos atrás, de que tem, por exemplo, coletor, que você pode colocar no seio pra você ofertar até depois. Tem consultora materna, tem rosquinha de amamentação. Então, as mães hoje, se elas querem realmente o bem da criança, a primeira coisa que eu acho que elas tinham que batalhar é amamentar. Sem dúvida. O mais idade... Não digo até os 15 anos, não. Mas o máximo que deve fazer, vai, gente, você tá dando alimentação. Evitar, né? Os quartos dele também tem que ter cuidado com os quartos, né? Quanto menos cortina tiver rebuscada, melhor. Evitar carpete, tapete. Evitar isso daqui. Evitar bichinho de pelúcia. Bichinho de pelúcia. Bichinho de pelúcia só pega poeira. 85% da poeira doméstica é formada por pele humana. Umidade. Nunca colocar um umidificador no quarto. É absurdo colocar um umidificador no quarto de criança. Você faz uma atmosfera amazônica no quarto do teu filho e tu acha que o teu neném é uma samambaia que vai chupar aquela água do ambiente. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. O teu quarto tem que estar seco. Tem que estar seco. Quando o melhor bichinho de pelúcia tiver, menos poeira vai estar em cima dele. Eu já vi móbiles de pelúcia em cima da criança. A poeira vai cair em cima do moleque. Isso pode dar rinite, pode ser da gatilho de asma, pode dar dermatite atópica. Pode dar uma série de coisas. Então evitar. Quer ter um bichinho de pelúcia? Só um. Só um. Não precisa ter aquele monte. Lava, resolve. Não, tem gente que tem aquela coleção daquele leite. O urso polar já virou urso cinza. Tanta poeira que tem aqui. Evita isso aqui. Ai, perfeito, doutor. Olha, foi pena que o nosso tempo acabou. Foi uma delícia. Mas eu acho que deu para tirar muitas dúvidas. Agradeço demais as suas informações. Quem aqui está assistindo, eu tenho certeza que também adorou. Que bom. E logo mais, eu quero mais conversas de volta aqui com a gente. Só convidar, só convidar que eu adorei aqui. Muito obrigada. Ju, muito obrigada. Obrigada a vocês. Você é ótimo. Vocês são muito simpáticas. Muito obrigada. Gente, obrigada. Esse é o Gente de Quem. E até o próximo episódio. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL